Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Estamos aí, nosso projeto de instruir o Enem 2014, prova amarela. Estamos fazendo aqui a questão 70, esse ano das boas lembranças para a seleção brasileira, a seleção de Pelé, de Tostão, Jairzinho, Rivelino, que seleção. Vamos nessa. O sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas ao gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave, pode ligar na posição A ou na posição B. Vamos lembrar aqui que as lâmpadas são iguais, então já existem telas iguaizinhas aí. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, essa daqui, vai brilhar mais se a chave estiver em qual posição? Gente, ela pode estar em A, fazendo com o circuito, tem essa carinha aqui, ou em B, que aí o circuito vai ter a mais essa resistência, tranquilaço? Bem, aqui eu vou ter uma briguinha no final da questão, que é o seguinte, o brilho de uma lâmpada tem uma relação direta com a potência dela, mas a potência é que está passando ali naquele lugar, tranquilaço? Bem, isso dito. Vamos lá, analisar os dois circuitos que ficaram diferentes conforme você ligou a chave em A ou em B. Em A ele ficou com essa carinha aqui, e o que me interessa é o que acontece com essa lâmpada, deixei ela marcadinha aí para a gente não perder ela de vista. Qual vai ser a resistência equivalente? Como elas estão em paralelo, assim eu descubro a resistência equivalente, então, opa, desculpa, deixa eu dar uma melhorada aqui, e trocou a caneta, bem, se ficar isso, porque eu não consegui editar o vídeo. Bem, quando você soma aqui, fica 2 sobre R, fazendo com que a resistência equivalente seja R dividida por 2. Tranquilasso, pessoal? Bem, aí eu tenho como descobrir qual é a intensidade de corrente global. Então, DDP é igual à intensidade de corrente que multiplica a resistência, no caso específico, a força eletromotriz é a intensidade de corrente que multiplica essa resistência aqui, fazendo com que a intensidade de corrente seja 2 vezes E dividido por R. Tranquilasso, pessoal? Bem, agora tem como descobrir qual é a potência das fórmulas possíveis. Eu deixei engatilhado que eu tinha escolhido essa daqui, quando eu ensaí o feitio dessa questão. Então, a potência vai ser a potência ligada à intensidade de corrente vezes a resistência. Opa! Aqui é que está o pulo do gato. Repara que essa intensidade de corrente é essa daqui. E ela vai se dividir em 2 quando passar nos dois braços aqui, porque pela lei de que chove, a intensidade de corrente que entra num ponto é igual à intensidade de corrente que sai do ponto. Então, a intensidade de corrente da lâmpada não é essa daqui. É essa dividida por 2. Enxergaram aí? Não chega a ser uma pegadinha, não, porque desde o começo a gente estava discutindo que o que me interessa é o que está aqui. Beleza? Então, a potência vai ser DDP, que é a própria força eletromotriz, porque esse trecho aqui está em curto-circuito, multiplicado pela intensidade de corrente. Então, a DDP vai ser a força eletromotriz ao quadrado multiplicado pela resistência. Então, você tem a potência da lâmpada aí. Essa grandeza daqui é que tem a ver com o brilho da lâmpada. Show de bola? Bem, vamos fazer o mesmo processo no circuito daqui. Esse trecho aqui a gente já calculou. Então, a resistência vai ser essa daí. A resistência equivalente total vai ser essa daqui, que a gente já calculou aqui, mais a nova resistência, que aí no caso vai estar em série. Então, ela vai ser metade de alguma coisa mais alguma coisa, é 3 meios de alguma coisa. Então, vamos descobrir qual é essa intensidade de corrente aqui. Repara que não é a intensidade de corrente que vai estar nessa lâmpada ainda, tá? Então, o que eu vou ter? DDP é igual à intensidade de corrente vezes 3R sobre 2, fazendo com que a intensidade de corrente global, seja, 2 vezes a força eletromotriz, dividido por 3 resistência. Só que, mais uma vez, ela vai se dividir em 2 ramos iguais. Então, a intensidade de corrente que vai passar na lâmpada, essa sim me interessa, a gente já discutiu isso, vai ser igual à metade daquela ali, ó, E sobre 3R. Então, qual vai ser a potência? A potência da lâmpada em B, né? A potência... Não sei se eu coloquei índice no primeiro aqui, ó, essa é a potência em A. Então, a potência em B vai ser igual a essa intensidade de corrente aqui, ao quadrado. Então, E ao quadrado, dividido por 9R ao quadrado, multiplicado pela resistência. Então, eu posso cortar esse aqui com esse aqui, ficando com essa carinha aqui. Ou seja, essa potência em B vai ser 9 vezes menor, então, vai brilhar mais em A, que a potência é 9 vezes maior. Então, vamos eliminar lá as respostas que dizem que pode ser letra B. Agora, é que vem minha briga. Porque o que acontece é o seguinte, ó, o brilho é maior em A, pois a resistência equivalente, poxa, a resistência é de todo o circuito. Isso aí vai me dar a potência do gerador, não especificamente da lâmpada. Nesse caso. Tá. Mas a resistência equivalente será menor nesse caso. Vamos dar uma olhada lá, ó. Aqui é R sobre 2, aqui é 3 vezes maior. Então, ele falou uma coisa verdadeira, mas que não responde a questão, na minha opinião. Só que a letra E é ainda mais absurda. Em A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor. Gente, a potência menor não vai dar mais brilho na lâmpada nenhuma. A potência menor vai dar uma tendência de ter brilho menor nas lâmpadas que tiver aí. Só que não fala especificamente daquela lâmpada. De qualquer forma, é uma resposta absurda. Você fica com a letra C de cachorro louco e mata a questão. Tá.